Olá, tudo bom gente? Eu sou a Dani. Estou aqui no coaching quântico do professor Wallace em Boston. Acabei de terminar o curso, eu trabalho com RH, recrutamento e seleção. Também faço cura energética e foi um curso maravilhoso. Acho que para todos nós que estamos buscando nos aprimorar, o professor busca técnicas e sintetiza a informação de uma maneira coerente, de uma maneira fácil de entender. As práticas meditacionais são fantásticas. A gente leva para um nível onde realmente dá para descobrir novas possibilidades, possibilidades não acessadas antes. Muita clareza, muito esclarecimento que eu vim buscar nesse curso e eu atingi. Então eu sou eternamente grata ao professor por ter vindo para Boston nos proporcionar essa experiência incrível e gratidão tremenda. Eu recomendo de coração, de mente, de alma e de espírito que você que está buscando uma melhoria, buscando evolução, buscando evoluir. Faça esse curso, vai ser muito bom para você. Obrigada. Um beijo.